Olá galerinha do Brinquedo e Surpresas Hoje eu vou estar trazendo mais um vídeo pro canal Ainda sei se galera, pra estar trazendo pra vocês o vídeo Mostrando 3 erros que você comete no seu Nintendo Switch Tá galera, esse vídeo aqui é pra falar pra vocês 3 coisas Pra vocês não cometerem de errado no Nintendo Switch De vocês, são 3 coisas muito importantes que você precisa saber Beleza, principalmente pra quem pegou o console há pouco tempo Ou ainda vai pegar o console É bem importante que você veja esse vídeo Pra ficar por dentro de coisas que você não pode fazer com o seu Nintendo Switch Beleza, então antes de começar esse vídeo já vai deixando aquele like aqui embaixo Tá galera, deixa muito like aqui embaixo Se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito E ative as notificações para não perder os próximos vídeos Beleza galera, então pessoal Primeira coisa que você comete de errado no Nintendo Switch Galera, só que eu já vi bastante gente cometendo errado Né, no Nintendo Switch eu também já fiz bastante E infelizmente eu não tive a sorte De ter alguém aí pra repassar essa dica pra mim Pra que eu pudesse ficar sabendo, né Que é no caso, tá carregando o Nintendo Switch Com os Joy-Cons, né galera Muita gente acha que não faz diferença Mas na realidade faz diferença sim Por mais pouca que seja diferença Vai no futuro acarretar em uma degradação da vida útil da bateria do Nintendo Switch Então sempre que for carregar o seu console Tire os Joy-Cons e faça a carga A não ser que você for utilizar o console na dock Quer deixar o console carregado na dock Ou então vai jogar, tem um Pro Controller Deixa o controle É o console carregado E aí sim você pode deixar com os Joy-Cons encaixados Porque na base a carga gerada é bem maior Tá? Então caso você for carregar aí Normalmente Pra mostrar pra vocês aqui Vou carregar o Nintendo Switch Sempre for plugar o cabo Na energia Retire os Joy-Cons Porque no futuro Né Essa carga constante com os Joy-Cons Acaba acarretando Em uma degradação Da vida útil Da bateria Então Isso aqui é uma das piores coisas Que você pode cometer de errado No seu Switch Então sempre Lembre-se Isso aí, né galera Retire Pois A bateria do Nintendo Switch Acaba sendo bem mais caro Que os Joy-Cons Muita gente acha que a É A carga Carrega o controle O console com os Joy-Cons Tem problema na bateria Ou no Joy-Con Na bateria em específico Por que os Joy-Cons Não são prejudicados? Porque os Joy-Cons Eles recebem carga Durante O carregamento Do aparelho Então isso aí acaba Desgastando A vida útil do Switch Então Se você tem Switch Não faça isso De maneira alguma Beleza? Bom pessoal A próxima coisa É Uma unanimidade Uma coisa bem mais óbvia Muita gente vai concordar comigo Que é Carregar o Switch Com o carregador De celular Eu vejo muita gente Que carrega o Nintendo Switch Com o carregador de celular Muitas vezes porque acha Que a entrada É USB-C E aí pode fazer a carga Galera Pessoal É muito importante Que vocês se atentem a isso Eu já fiz um vídeo Bem mais detalhado Falando sobre carregar O Nintendo Switch Com o carregador de celular Vou deixar aqui no card De mais forma resumida É bem prejudicial Para o seu console Por que isso? Porque o Nintendo Switch Deixa eu pegar O carregador Para mostrar para vocês O carregador Do Switch Ele é uma coisa Bem mais Robusta É uma coisa Que você não vê Por aí Em demais carregadores Dá uma olhada Na estrutura Desse carregador Uma coisa bem mais Bem mais Padronizada Que os carregadores Comuns De celular Vocês veem que são O cabo mais fino E o adaptador Em si É bem mais diferente Ou seja Vai acabar Deslaixando a bateria Do seu console Por que? Porque principalmente Esse carregador Aqui Não sei se vai Mostrar Na 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 câmera Aí Focou Ele passa aqui 15 watts E 2.6 Ampere Ou seja Os carregadores Padrões Né Falando de carregador De Android Em si Eles tem A média De 5 watts No máximo Né E 1 Ampere 1,5 A maioria dos celulares Não chega a 2 Ampere Para falar Na verdade Não sei Se até hoje Existem celulares Que chegam A 2 amperes Ou seja Passa uma energia Muito menor Que o Que o Nintendo Switch Requer Foda o cabo Dá uma olhada Aqui nesse cabo Do Da fonte Original Do Switch Tanto que ela Bem menor Que do Dos originais Ela nem sai Aqui do console É uma coisa bem mais Sabe Tem essa Isso aqui Que é tipo Um Um negocinho Para Como eu posso dizer Filtrar As cargas Para Carregar Da forma mais segura Possível O seu console Por isso que ele Tem toda Essa proteção Aqui O cabo dele É bem mais grosso Então passa uma energia Bem maior Ou seja Não carregue O seu Nintendo Switch Com carregador de celular Tem gente que ainda Faz pior Carrega Quer as vezes Colocar o console Na dock E ainda Utiliza O cabo Carregador de celular Então ainda Pior É isso Então não Carregue De maneira Nenhuma O seu Nintendo Switch Com Carregador De Celular A não ser que seja Uma vez Muito Importante Sempre evite Se você puder Escolher entre Carregar o console No seu carro Com entrada USB É ainda melhor Do que carregar Com Carregador de celular Então sempre evite Beleza Tá fazendo isso aí Porque é bem prejudicial Também Tá galera Bom pessoal A próxima coisa Eu não vi Em lugar nenhum Uma coisa muito importante Muita gente não sabe Que isso acontece No Nintendo Switch E é uma coisa muito Curiosa Tá galera Aconteceu No meu E eu vou falar pra vocês O que é né Bom Seguinte Principalmente pra aquelas pessoas Que tem Switch V2 E Switch V1 É muito comum De acontecer isso aqui Galera Deixa eu tirar aqui Os joycons Do meu Switch De deixar só o tablet E olha só galera Tem um problema aí Muito grave Nesses Nintendo Switch Que conforme você vai É Destacando Os joycons Do seu Switch Eles acabam Desgastando Essa parte aqui Do console Vocês podem ver aqui Deixa eu mostrar pra vocês Acaba perdendo A cor Riscando E fica dessa maneira Aqui ó Tá certo Que é uma parte Que não vai ser Visível Mas Enfim né Acaba Desgastando Isso aqui Beleza Olha só Não vi nenhum lugar Falando isso aqui No Youtube Então a minha dica é Evite Estar Destacando Compra um par A parte Pro seu Nintendo Switch Quer usar na TV É bom que você tenha Um par Separado Pra evitar Que você faça isso aqui Isso aqui é bem comum No Switch V1 Ev2 Não sei se é tão comum No OLED Mas como o OLED Foi bem mais trabalhado Né A estrutura dele E também dos joycons Creio que lá Não deva existir isso Se existe isso É bem menor Mas é sempre bom Evitar né galera Então Sempre que possível Não tire Os joycons Do aparelho Ou se você for tirar Não faça o movimento Brusco Tá galera Muita gente Primeira vez que vai Colocar O joycon No console Acaba Fazendo uma força Muito desnecessária Tanto pra colocar E pra retirar Então Evite Tá fazendo isso aí Beleza Porque também é uma coisa Bem chata Pro seu console Tá galera Mas pessoal Esse aqui foi o vídeo Eu espero Que vocês tenham gostado Se vocês curtiram o vídeo Deixa muito like aí embaixo Se ainda não for inscrito No canal Se inscreva Tá galera Se inscreve no canal Que é muito importante Se você gostou das dicas Deixa aqui no comentário Comenta o que você não sabia De coisas que foram Úteis pra vocês E é isso aí galera É isso aí pessoal Vou estar estando Esse vídeo por aqui E até Próxima Fui